Inicial de Natal, Planeta Sertanejo. Vamos lá! Feliz Natal, então. Vamos assim com a gente, então, ó. Planeta Sertanejo! Feliz Natal! Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ser meu amigo Que me dê a mão As câmeras aí, ó. Deixa as câmeras aí. Vem pra cá! O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Planeta Sertanejo rumo a 2011 Valeu, gente! Breve parada no Planeta Sertanejo Agora a gente fala com essa dupla aí, ó Que é uma das maiores duplas desse novo Sertanejo Do Brasil todo Jorge Matheus no Planeta Sertanejo Sejam bem-vindos aí, Jorge Muito obrigado! É sempre um prazer estar falando com o público Sertanejo Com a galera que está sempre ligada na música Sertanejo E um prazer sempre estar tocando aqui no Estado de Santa Catarina Show de bola! Matheus, fala um pouquinho pra gente dessa turnê internacional que vocês fizeram Pois é, rapaz, estivemos lá na Europa cantando pros brasileiros, nossos conterrâneos lá Levamos um pouquinho da música brasileira O pessoal que está sentindo saudade da nossa terra, saudade da nossa música E em janeiro agora nós estamos indo pros Estados Unidos Fazer a nossa terceira turnê nos Estados Unidos Então a gente está muito feliz Estamos indo pra cantar pro brasileiro É bom deixar bem claro isso Porque às vezes as pessoas perguntam E aí, carreira internacional? Não tem carreira internacional A gente vai lá só pra matar um pouquinho da saudade da galera que mora fora do Brasil Beleza, manda um abraço aí pro público do Brasil inteiro que curte o Planeta Sertanejo Pô, a galera que está aí ligada no Planeta Sertanejo Beijo pra vocês, a gente se encontra aí Ou numa festa, ou num rodeio Alguma ocasião Alguma ocasião por aí Beijo, obrigado pelo carinho Jorge Matheus no Planeta Sertanejo, gente! Beijo, obrigado pelo carinho